1h23, é hora do Esporte, ó! O Clube Filadélfia cedia a segunda etapa do circuito de judô disputado entre as cidades dos Vales do Aço e Governador Valadares, né? Ao todo, 200 atletas participaram da disputa. O repórter Lucas Alves, ele acompanhou. É, são cidades do Vales do Aço e Governador Valadares. Tá aqui, balança. Concentração, disciplina, habilidade. Essas são algumas das características necessárias para os judocas, atletas de judô. O Clube Filadélfia foi palco da segunda etapa do circuito de judô que ocorreu em Governador Valadares neste sábado. Robert tem 16 anos e é faixa verde, estando na terceira posição de graduação de nove posições. O jovem conta dos sonhos que tem no esporte. Tenho muitos sonhos de participar de vários outros campeonatos, campeonato brasileiro, participar de campeonatos mundiais, e me tornou um grande atleta profissional. Este sensei, nome dado aos professores de judô, comenta das atribuições necessárias aos competidores. Concentração, disciplina, respeito e amizade são os fundamentos principais do judô. A competição é bastante aguardada pelos judocas. Neste circuito, competem desde crianças de 5 anos até adultos de 20 anos, separados por peso e categoria. Quase 200 judocas disputam nesta fase do circuito de judô, aqui em Governador Valadares. Eles são de diversas cidades, do Vale do Rio Doce e do Vale do Aço. Nós estamos com 162 inscrições, com participantes do Vale do Aço, todo o Vale do Aço, Santana do Paraíso, Timóteo, Paraná Fabriciano, Ipatinga, Ipatinga, Manhuaçu, Santa Efigênia de Minas, Sarduá, Vinhático, Resplendor e Valadares, claro. O coordenador relata que trazer a competição para Valadares é um grande passo para fomentar o esporte na cidade. A alegria que a gente tem é de saber que está sendo feito fomentando o judô aqui na região. Aqui em Valadares a gente traz a segunda etapa aqui para Valadares, de maneira que a gente consiga atingir o maior número de atletas aqui. O circuito foi criado em 2000 com essa intenção, de fomentar o judô na nossa região, tanto na região leste como na região Vale do Aço. E hoje em dia nós temos até participantes de outros estados, do Espírito Santo, de Belo Horizonte, vem gente da Bahia, às vezes, como convidados. E aí a gente tem cumprido esse papel nesse evento. Aqui em Valadares a gente pensa dessa maneira. E eu quero cumprimentar a Kenis, que estava aí nessa competição, mandou uma mensagem para mim através do Lucas Alves. Eu espero ter acertado o nome dela aqui, viu, Lucas? Acho que é do Nova Vila Bretas. O Lucas vai conferir para mim. É...